Vocês gostam de tretinha e de muita fofoquinha? Sigam agora o nosso canal de cortes com notícias bombásticas do cenário de League of Legends. Curtam, compartilhem e engajem. É nóis. O do amanhã então. Bora. Tô clean. Deixa eu aguentar. Não, tranquilo. No seu tempo. No seu tempo. No seu tempo. Pô, você tem player que já ganha 70 mil por mês, mano. É tipo assim, é quase um milhão no ano, mano. Como que eu não tenho dinheiro pra investir em comissão técnica? Que não quer, né? Por que tu tá rindo? Tu acha isso engraçado? Cara, é verdade. Para e pensa. Quantos coaches brasileiros tu vira e fala. Pô, mano. É legítimo. Mano, o Brasil tinha que investir em coach. Acho que fica muito nessa em querer montar super time. Não sei o que. Esquece da comissão técnica, pô. Tá ligado? Que adianta tu ter cinco jogadores bons pra caralho se não tem uma liderança. Se não tem um comando. Os caras não sabem o que fazer, pô. Tipo, olha a Luz. A Luz é o maior exemplo disso, viado. Vai falar que super club é ruim. Não é. Cis é ruim. Não é. Brunão ruim. Não é. TT ruim. Não é ruim. Cagou 7 CBL ou 6 CBL ou, véi. Cabe é ruim. Não é. Aí como que essa porra não dá certo, viado? É coach Steph, mano. Pra mim é coach Steph. Não tem outro, mano. Ah, então eu vou dar coach Steph em Luz grande hoje. Cara, é um pouco, mano. É bastante na real, viado. Que isso? É bastante. Ué. Não fala isso, viado. Por que não? Você não pode botar toda a culpa no coach Steph. Não tô colocando toda. Mas grande parte. Tu já viu um descascando a laranja? O John Ray virando e falando show me dick, guys. Ele falou show me dick antes do jogo, mano. Que que é isso, viado? Ele dá um desmotivacional pros caras jogarem, mano. Os caras tá hypado pra ir jogar. Ouve o John Ray falar, não quer mais jogar, pô. Não é assim. Guys, listen to you today, ok? Listen to you, show me dick. Que que é isso, mano? Para, bula. Você tá chapando, mano. Para, viado. Pega um vlog da Cage e assiste o Silvio falando pros caras e vê o da Luz. Olha a diferença. Olha a frase que não tem gap. Para, mano. Para, vovô. Nossa, você tá chapando, mano. É assim, mano. Não, o Neck é de boa. O Neck eu acho que ele não é nem do principal. Ele é mais, tipo... O coach... O head coach é o John Ray, eu acho. Ou é o outro? É o John Ray. É o John, então pronto. Então pronto. Ele é o cara do time. Ou era pra ser... Por exemplo, faz o teste, Bruno. Você pega... Não, Zé, do coração. Se o coach e o Silvio tá na Luz. Esse segundo split, você acha que ele estaria em 1 barra 13? Do coração. Não. Então pronto, então pronto. Tu respondeu já. Tu já respondeu. Por que não? Eles não iam estar em 13. Nem fuderam, mano. Em 12, sei lá quando eles estão. Claro, o player tá safado? Tá, mano. TT tá cimentado? Tá. O Brunão tá mumificado? Tá. Mas mesmo assim, mano. Porra, pior que... Sei lá. Esse time não pegar nem top 6 é loucura. Até acabou vai pegar, mano. Chama a Keb pra entrevista, mano. Pô, cê... Gai, cê está chapão, mano. É de repente. Você acha que o Keb quer falar de CB LOL? Tudo que ele mais quer é não falar de LOL, velho. De LOL, de CB LOL, de Luz. O cara tá um barra 13, mano. Deixa o cara em paz, tá ligado? Acabar a felicidade lá. Acabar a alegria dele, pô. Lança um poker. Pô, eu não sei jogar um poker, mano. Só sei jogar Black Jack. O que eu faço de melhor, mano. A Luz treina ainda, com certeza. Como assim? Vídeos vão dar loud, eu vou ver, eu acho, daqui a pouco. Pô, Lins. Vem. O que que tu achou, velho? Do TT? O que? Indiretinhas do TT. A Disney, sabe? Como assim? Indiretinhas, pô, falando que não gosta de falsidade. Faz lendas. Pô, o Miley. Sério? Pô, tu não viu essa porra, mano? Não, eu não acompanho a treja de Twitter não, hein, irmão. Pô, tá em que mundo, mano? Sou profissional. Mas teve isso aí? Teve pra caralho, mano. Ficou puto que tava zoando a lua, mano. O Minerva cozinhou o TT, mano. Eu tava vendo um vídeo aí, pegou pesado, já. Pegou pesado, mano. Falando que ele não era um adquero, porque adquero tem que dar dano, pô. Que isso, pô. O Minerva é isso, pô. É, cozinhou, mano, né? Cozinhou o TT, mano. Falei, caralho, fiado. Pegado, mano. O bicho é doido, mano. Foda que, tipo assim, o que os caras falaram, eu concordo um pouco também, né? Porque, pô, pra cozinhar o selo, é leão. Pra zoar o NTZ 050, é leão. Aí o TT não pode? Tem que cozinhar, tem que zoar também, mano. Tá ligado? Claro, pode passar do limite, né? Porra, ofender o cara e caralho a quatro. Mas que a gameplay tá azeda, tá, mano. Tem que falar. É óbvio. O Lúcio tá uma merda, tá uma merda, pô. Quem que inventou esse negócio de dedos mumificados, mano? Esse bagulho é... Pô, mano. Gosto de sair, não, mano. Sério, mano. O RT falou o certo, mas pelos motivos errados. Não, ele falou que, tipo, tiveram vários jogos. Não foi eu, cara. Foi alguém do chat, mano. Algum doente mandava essa porra todo dia e eu li um dia e... Essa criatividade toda, não, mano. Mas... O RT falou que tiveram vários jogos no dia e só o jogo da lousa os caras zoaram. Só que, mano... É o pior time, ó, Fonzão. Tem que fazer. Olha, pesquisa depois, cara. Minerva cozinhando TT forte, mano. Forte, forte, forte. Forte, forte. Forte, 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 forte. Como assim eu sou o porta-voz, mano? Eu contribuo pra esse hate? Pô, eu sou o light, mano. Eu sou o light. Eu sou o light, mano. Se pegar vídeo meu na hipnose com o Cavello, tem vídeo de eu falando... É... Acredita no celo. Cavello, acredita no celo, mano. Acredita no processo, mano. Tem o menino. É verdade. Juro, viado. Você tá rindo, então. Não é porque é verdade? Tem, mano. Mas eu... Arrastei, zoei também, tá ligado? Naquelas playazidas dele. Mas não tem como não zoar. Não tem como, mano. Abre o vídeo do Minerva, guys. É forte, mano. Não, é pegada, é pegada. Abre, abre, eu queria ver. Agora não dá, tô gambling. Procura aí, acha aí, manda aí que eu vejo. Cadê o chat? Alguém tem? Alguém tem? Esse vídeo? É um pouco old, eu acho. O TT zoava o celo? Pra caralho, né? Ou não? É que eu não conseguia acompanhar muito, entendeu? Eu faço com o stream também. Será que ele zoou? Deveu zoar pra caralho, pô. Não tinha como não zoar. Betinho, faz a boa, pai. Abre, eu acho o vídeo aí, vai. Do Minerva cozinhando o TT, mano. Acha aí, pra nós ver. A história inocentou o celo? Não, ele era sem vergonha. Ele era sem vergonha. Mas, tipo assim... Sem vergonha. Não, ele era, mas não tanto quanto a gente pensou, não. A Luz quase se ganhou da Cage sem a DC. Cara, eu jamais falei isso, mano. Vai tomar banho, Felipão. Vamos começar a inventar frases assim. Vai tomar banho. É papo reto, né, mano? Tem noção que por um jogo, a Luz quase foi top 3, velho? Você entendeu? Você entendeu? Por um jogo, velho. Você entendeu? E me chamam de doido, mano. Cara, eu falei isso. Olha essa frase que é absurda. Mulher, você escutou isso? A Luz quase ganhou da Cage sem a DC. Cara, eu jamais falaria... Eu jamais... Pô, Minerva. Eu jamais falaria isso, cara. É isso, mano. Eu não sou maldoso nesse nível, não. Para, para. Aí eu não gosto. Você vai começar a inventar coisa, eu não gosto. Que loucura, mano. Cadê? Mostra. Manda aí. Manda eu falando isso. Acha eu falando isso. Acha eu falando isso. Para, mano. Nem fudendo que eu meti essa. Para acusar ele, não. Para provar, cadê? Escuro na Luz? Não. Era escuro ou Marvin? Escuro, Marvin, TT ou Absol? Cara, as melhores opções, talvez hoje, olhando assim, seria escuro ou Marvin, né, mano? Eu e TT estamos mumificados, viu? Tu tanca a mão e não me cessa, pô. Os dois farolos da tumba, pô. Tem que fazer não, Vinícius. Pô, era Marvin, mano. O escuro seria da hora também, eu acho, bota a fé. Será que ia bater? Mano, escuro acho que ia bater, porque o escuro, ele fica quieto, viado. Tipo assim, ele é um AD que ele não fala nada. E os coreãs gostam desse AD que não fala nada, mano. Bota a fé? Tipo assim, porque os coreãs falam muito, o Cisio Cabe fala muito, tá ligado? Então, se ela não falava nada, o jogo rodava. Eu acho que é até melhor, mano. O Marvin, eu não sei como que ele é em jogo. Não conheço. Venderam a narrativa que faltava a liderança na Luz, mas tava faltando mesmo era a mecânica. Que é bem aí, Gilson? Manda o vídeo aí, abre. Manda o vídeo. Manda o vídeo. O vídeo do Minerva? Quanto tempo tem? Tem que mandar pra algum mod, mano. Era só desenvolver o Celo? Tá rindo, cara. Mano, eu tô rindo aqui, porra, viado. O Celo deve se divertir assistindo essa Luz, aí. Mano, não tem como. Tu viu o tweet dele, eu burro? Não dá, viado. Por quê? Mano, a Luz perdeu pra Liberty, dois segundos depois, ele postou. Ai, sabadão, cafezinho, saluquil, nada melhor. Cara, não dá, mano. Não dá, mano. Não dá, mano. É isso que a gente vai ver. Se você relaxava de 10 de janeiro ao invés de 1 a 17, Hanses Maiorque, 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 Tutankamon. Valeu pelos 11. Não, cara, tipo, talvez mudasse eu na Luz, mas pouca coisa. Eu não acho que, tipo, você ia fazer milagre, tá ligado? Eu tô mumificado também, mano. Eu tô mumificado, vocês veem, mano. Vocês viram hoje, tá ligado? Tô pegado, mano. Mas não, o tryout mode tá batendo. Isso tem que ser dito também. O tryout mode tá batendo, bolinhas. Tá batendo. Abra, manda o vídeo, Abra. Eu não consigo ver o vídeo se você não mandar o link, irmão. Vagabundo. Mas o link não vai, tu tem que... Pô, não tem mod, viado. Pegado, mano. Manda no Twitter, Abra. Pô, eu preciso de mod. Não tem mod nessa porra, mano. Faliu essa porra, velho. O time que eu treinei contra, ele encontrou a Kabum, mano. De Mau Mau, de Netuno, de Céus. Era Mau Mau, né, né? Era, era, era. Eu treinei... Não era uma mal sem vergonha, né? Que em treino lhe pareceu... É, 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 é. Isso que agora eu não entendo. Em treino, todo mundo é bom, galera. É. Calma, vamos ver. Vamos ver o vídeo que ele manda. Silêncio. Silêncio, bolinhos. Vamos aí, deixa eu até mudar o bagulho pra ver rapidão. Vou mostrar pra vocês aqui um trecho que aconteceu no programa das cartinhas. Foca, foca, foca na parada. Ele estava falando sobre a luz e mais especificamente sobre o BRTT. Então, prepara que lá vem polêmica, então vamos lá. Prepara que lá vem polêmica. Sem mais delongas, vamos ver o que é que as lendas falaram aqui. Na verdade, o Minerva falou, né? A respeito do BRTT. Por quê? Qual o contexto, né? As lendas estavam com um pouco de dúvida em relação à nota que daria pro BRTT. Que isso? E aí o Minerva começou a falar sobre alguns pontos bem delicados, assim, importantes, né? Que muita gente tem quando se fala sobre o nível do BRTT. Então, e aí o chat, alguém do chat, né, falou que não concordou muito. Vamos ver o que aconteceu aqui, vamos lá. Vamos fazer escadinha, BRTT 68 ali, então? Bado cis, guys. A Uiza querendo 68. Não, não, não. Não, não, escadinha, não, escadinha. Não, deixou de ser escadinha. Que isso, guys, que isso, mano. Não vai dar pra vender essa paturazinha. Eu acho, inclusive, que o Kibe, ele é 64, Nico, pra ser mais honestinho, assim, tá ligado? E o BRTT, guys, é um ponto sensível, tá ligado? Tem uma coisa que eu não gosto do BRTT. Eza, você fala muito que muitos AD carries são AD, mas não são AD carry. O BRTT não só não é AD carry, mas me pergunto se ele chega a ser AD. Nossa. Porque ele é o primeiro cara a morrer. Precisa disso, mano. Tipo, AD, geralmente, ele é aquele cara que, quando chega numa fight, ele vai carregar. A sua expectativa é essa. Ponto final, entendeu? Eu já fui AD, eu sei disso. Você pode feedar... Eu já fui AD, eu sei disso. Tem mídia no game, você tem que ser referência. O BRTT não é... Não deu pra tocar, não, meu irmão. X Palitim, você que tá aí no chat dizendo que eu sou frustrado por falar a verdade do BRTT, talvez o conteúdo de dar nota não seja para você, tá ligado? Porque eu estou aqui para falar a verdade e julgar não bagulhar. Olha a cara do Milo, tá ligado? No que eu acho, eu gosto da pessoa. É a mais pura verdade, tá ligado? Talvez o seu conteúdo seja Barbie, seja boneca, seja sério. Olha a cara do Milo. O conteúdo de fada, né? Não, o conteúdo de dar notinha para o seu jogador predileto. As pessoas, eles não gostam da verdade, Minerva. Eles gostam de uma mentira conveniente. Caramba, eles não gostam da verdade. Eles gostam de uma mentira conveniente. GOLT 2024. Incomodada pela verdade, viu, Minerva? Muita gente incomodada pela verdade. Tipo, caso vocês me perguntem se eu acho... Eu, eu tô. Tito isso, o BRTT é 72, mano. Se eu acho que o BRTT é uma figura pública imensa para o nosso LoL e é a maior, eu continuo achando. Esse split dele não manchou para mim, mas... Se eu estou aqui para dar a cartinha dele, a nota dele, essa é a minha nota. Ele não é AD Carry e talvez esteja longe de ser AD, porque ele não faz a função que um AD faria dentro do jogo. Ponto final. E aí, meia três, né? Calma, 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 calma. Vamos respirar. Calma, calma. Meia três, meia três nele. Calma, calma. Chate, me ajuda. Cara, eu ainda tô indignado, guys. Chate, me ajuda aqui. Eu acho que ele tá jogando mais. Eu achava que ele tá... Que forte, mano. Caralho, cozinhou o velho, viado. Precisava disso, mano. Pô, não sabe nem se é AD, mano. A mulher faz algo. E ele falando que ele jogou de AD ali, entende? Eu joguei AD, eu sei porque é isso. Pô, essa arena é foda, mano. Os caras são muito tediosos, viado. Tem que fazer, mano. Não, tipo assim, parcialmente é verdade. O TT tá magro, mano. Tá magro, não tem o que falar, tá ligado? Tá magro. Tá magro mesmo, mano. Tá nume chicado, pô. Tá nume chicado. Tá nume chicado. É verdade. É verdade, tá ligado? Foi o que eu falei, tipo assim. Se é celo, se é micão, se é NTZ, não vai tá zoando. Mas o TT tá magro, tem que zoar também, que se foda, mano. Tá ligado? Não é protegido, mano. Eu vou ser a próxima lenda. Eu não tenho esse... Só são... É só ilha da lenda quem é lenda, David. Só quem é lendário. Só quem marca, de alguma maneira, o cenário. Uma geração. Não tenho esse status, mano. Nunca mais vou ter, né? Parei de jogar, não tenho mais, pô. Dudz é lendário, né? Dudz é lendário. Único player para a Laude? Não é lendário? Vai me falar que não é lendário? Não é lendário, velho. Você viu lá do Mickey Mouse? Não, não sei. Não sei, mano. Orelha é lendário? Ah, é um pouco. Porque eu gosto do orelha. Pô, o orelha é o que mais trabalha na lenda. A verdade é essa. Pô, entrevista e não sei o quê. E vai, e já já pará, velho. Porra. É o único que sei que não. Ali trabalha, mano. Ali trabalha. Eu reconheço isso, tá ligado? Reconheço o esforço. Não é muito bom, né? Hã? Sair de casa não é muito legal, né? Como assim? Não, é pra trabalhar. Como assim sair de casa não é muito bom? Ele foi parar, velho, vai pros cantos. Tá ruim? É, mas as outras lendas não fazem isso, pô, tô falando. Hã? Mas é que ele é o... Ele é o correspondente lendário, né? Ele é o correspondente. Hã? Banho não é lendário? É, mano. É. Mas é mais lendário na parte de entretenimento do que de gameplay. Mas é lendário, mano. Com certeza, mano. Tô falando fatos, mano. A orelha dele pode escutar as lendas de qualquer lugar do mundo. Ele não precisa nem de microfone, nará, velho. Pegado. Takas é lenda? Muito lenda, mano. Takas é um dos... Das maiores lendas, eu acho, que tem no cenário é o Taka, mano. Será? Será? É, é. Nos meus livros é, mano. Pô, acho ele muito lendário já. Ele marcou muitas gerações, ô, Bullas. Kami é lenda? Lendário, mano. Jogador lendário. Com certeza. Tokas é lendário? Lendário. Lendário. Tá, e é lenda? Cara, é lenda, mas tipo... Sério mesmo, galera, dá um hate até nele que desnecessário, tá ligado? Mas é, ele marcou uma geração, porra. Detalhe com o resultado da salsicha do Dick. O Dick é lenda? Se o Dick é lenda, o Tai também é, mano. E o Brunão também. Mas daí é foda, né, mano? Se todo mundo é lenda, ninguém é lenda nessa porra. É, ela... Just... Too o shells. Obrigado.